Fazer 65 milhões esse ano. Juntei um milhão na conta, assim, eu falei, cara, agora eu tô muito rico. As pessoas acham que pra você ter uma operação escalada, faturando milhões, tem algum segredo. Qual que é a tua folha mensal? Batei um milhão de folha agora, recentemente. Tá, botei dois mil reais, aí fiz o eminário, voltou assim, sete mil. Fui trabalhar no tribunal, falei, caraca, agora dez mil reais, eu tô rico. Molha das pessoas, ele quer o hackzinho. Só que não existe a porra desse pulo do gato. Bom dia, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Segredos dos Milionários. Um podcast onde a gente fala sobre dinheiro, onde a gente pega empresários, normalmente empresários, né, vieram um ou dois CLTs, mas tem uns caras aleatórios aí também que conseguiram fazer milhão sem ser empresário, mas normalmente é empresário. Muitos do digital, porque é a bolha que eu estou. E hoje recebemos um cara que ele já foi vendedor de curso. Hoje ele é empresário de tecnologia. Hoje ele é empresário de tecnologia, exatamente. Um dos caras que, assim, quando a gente fala de infoproduto, de marketing digital, normalmente a gente pensa, pô, o cara trabalhando de casa, tem uma equipe remota e tal. E esse cara tem um dos maiores escritórios de todo o marketing digital para a empresa de curso de infoproduto e de educação dele, né? Mas agora ele também criou novas empresas voltadas para a tecnologia para atender esse mercado. E a gente vai saber tudo de como é que foi essa jornada dele e o que ele está fazendo agora. Então ele que é empresário de tecnologia, CEO e founder, o famoso fundador, né? Do curso beta, Firepay e Hot Web, né? Senhor Breno Blend, seja muito bem-vindo, mano. Valeu, prazer, Léo. Estar conversando contigo aqui, cara. É, realmente, né? Acho que, assim, eu já fui infoprodutor, né? Ainda sou infoprodutor ainda, né? Mas acho que, assim, ao longo da nossa conversa, eu vou explicar como é que foi a minha estratégia, né? Pra montar novas empresas, quais foram os meus critérios, qual foi o meu caminho, né? Acho que eu vou conseguir explicar um pouco melhor sobre isso hoje, tá? Boa, boa, boa. E vai ter história, hein? Vai ter história. Brenão, cara, pra gente começar do jeito certo, primeiro milhão com quantos anos e veio de onde? Cara, primeiro milhão líquido na conta ou primeiro milhão faturado? Tem uma diferença aí, né? Na conta PF. Na conta PF. Na conta PF. Cara, primeiro milhão na conta, eu tenho até print, foi com 30. Foi com certeza que eu juntei um milhão na conta, assim. Eu falei, cara, agora eu... Agora eu tô grande agora. Agora eu tô muito rico, sabe? Quando você bate um milhão na conta, assim, tu fala, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Você faz o saque e tá lá o dinheiro na conta. Então, foi com exatamente 29 pra 30 ali, cara. E veio da minha primeira... Não da minha primeira empresa, mas a minha primeira empresa que deu certo, realmente, né? Que foi o Beta, né? Foi o curso Beta. Então, veio de lá. O curso Beta. Muito bom, muito bom. E aí, me fala, tu tem o curso... O que é o curso Beta? O curso Beta, a gente é... Hoje, nós somos a mais clara de perícia do Brasil, né? Somos, obviamente, uma empresa de cursos online. Só que a gente se classifica uma Martec. A gente não é uma edutec, a gente é uma Martec. A gente é uma empresa de marketing e tecnologia que vende cursos, tá bom? Esse é um posicionamento que a gente tem, porque quando você tá lá na empresa, você ouve falar pouco de... Para ser sincero, você ouve falar pouco de educação. A gente respira marketing, a gente respira vendas, a gente respira tecnologia. Então, a gente é uma Martec. É um conceito muito comum em outros países, né? Mas no Brasil, você fala muito de edutec, de empresas de fintech e muito pouco sobre Martec. Então, o Beta hoje é uma empresa de marketing e tecnologia, a gente é uma Martec, tá? Qual que seria a diferença? Por que que tu se vê como uma Martec e não uma edutec? Então, uma edutec é uma empresa de educação que usa tecnologia como instrumento, né? Só que a gente é uma empresa... A gente é uma empresa de marketing e tecnologia que... Na verdade, a gente é uma empresa de marketing que utiliza tecnologia como instrumento, tá? E a gente vende curso também. No final do dia, a gente vende curso. Então, esse é o posicionamento, porque até antigamente a nossa cultura era muito balizada por conta de setor educacional e tudo mais. E a gente sentia que não conectava, sabe? A gente não conectava, você anda no corretor da empresa, você não ouve falar sobre educação, sobre os produtos. Você ouve falar muito sobre estratégia, sobre funil de vendas, sobre equipe comercial, estratégia de marketing, webinário, web org. A gente ouve muito falar sobre isso. Então, quando a gente entendeu, a gente falou assim, cara, realmente, a gente não é uma edutec. A gente é uma empresa de marketing e tecnologia, a gente ficou mais confortável nesse tipo de classificação, entendeu? Caralho, que loucura, mano. Nunca tinha ouvido isso. E é uma parada que faz sentido, né? Acho que faz todo sentido. Inclusive, o nível de investimento que a gente tem em tecnologia hoje, tanto que as outras empresas que você falou, Hot Web e a FirePay, são empresas que nasceram de necessidade de tecnologia do beta e que a gente já criou pensando em disponibilizar para o mercado. Então, por isso que a gente, tanto que a nossa equipe de tecnologia, que a gente tem quase 30, não, acho que a gente já chegou a 30, a gente tem 29 ou 30 desenvolvedores hoje, é um número muito alto para empresas de educação. Normalmente, você vê empresas de educação, terceirizam todos os processos, né? Tem o Checkout X, uma plataforma de educação Y, uma plataforma de recuperação, e a gente desenvolveu tudo em casa, porque a gente respira tecnologia aqui, entendeu? Caralho, mano. Mas sempre foi assim ou foi um negócio que tu teve uma virada? Tá, cara, teve algumas viradas, eu vou explicar, né? O beta é uma empresa, só para contextualizar, o beta é uma empresa que nasceu em 2015, desde 2015 a gente veio uma crescente bem bacana e tudo mais, e o que acontece? Depois, cara, por exemplo, a gente sempre utilizou a estratégia web, né? Como você sabe, né? Não sei se o pessoal está por dentro, a audiência que está assistindo, né? Eu sou a pessoa que desenvolveu o método webórico, né? O criador do webórico. É, o criador do webórico. Então, eu desenvolvi uma estratégia, uma estratégia de webinários, chamado webórico, que nada mais é uma estratégia de webinário adaptada para a realidade brasileira, que é uma realidade diferente, uma realidade onde se utiliza muito o WhatsApp, que os gringos não utilizam e tudo mais, né? Só para contextualizar. Então, o que acontece? A gente utilizava uma ferramenta gringa, só que um belo dia, cara, o que aconteceu, na verdade? Um belo dia eu fui entrar na ferramenta lá, eu posso até falar, Evil Web, né? Que é o Webinar Jam, Evil Web, né? Um belo dia eu fui entrar na ferramenta, os caras resolveram implementar um QR Code para o cara acessar a página, para acessar o webinário. Um QR Code não, perdão, um Captcha, né? Aquele Captchazinho. Então, tu imagina se os caras implementam um Captcha para acessar a sala de Webinar, que o cara tem que falar assim, ah, identifique quais cards têm uma moto. Cara, tu imagina eu mandando todo o meu tráfego para lá e o cara tem que confirmar um Captcha. Tipo, eu... E nesse momento eu falei assim, cara, se eles implementam isso, e isso se torna obrigatório, que foi o momento, eles tornaram isso obrigatório durante um período, eu penso assim, cara, eu quebro. Meu negócio acaba amanhã se eles implementam alguma coisa. Então, eu percebi o seguinte, eu falei, cara, eu estou muito na mão de tecnologia de terceiro. Se eles acabam, se eles implementam algum... esse tipo de personalidade, eu falei, cara, isso aqui é o core do nosso negócio, então a gente precisa desenvolver isso internamente. Então, a gente foi desenvolver o Hot Webinar, que aqui hoje é uma ferramenta, acho que é a principal hoje no Brasil de webinário gravado, é Hot Webinar, muitos players grandes já utilizando. Então, a gente entendeu que a gente não poderia ficar na mão de tecnologia de terceiro, desenvolver uma Hot Webinar. E a Paripay veio da seguinte dor, cara, a gente chegou a mudar seis vezes o checkout. Já teve esse problema, Léo, de ficar mudando o checkout? Quando a empresa vai crescendo, aí tu vai mudando. Já teve esse problema? Eu estou vendo as placas, é uma porrada de... uma porrada de placas de checkout. É, ou quando param de pagar também, a gente tem que mudar. Ou quando travam o saco, ainda tem esse desafio, né? Então, o que acontece? O que eu entendi no mercado? Que cada vez, cara, que a sua empresa vai crescendo, você vai precisando de necessidades diferentes, vai precisando de soluções diferentes. Então, cara, depois de mudar seis vezes o checkout, eu falei assim, galera, vamos começar, vamos desenvolver isso internamente. mas eu já comecei a desenvolver para disponibilizar externamente, para disponibilizar para outras empresas, né? Então, eu já desenvolvi o checkout, a ferramenta que eu precisava, né? Que desenvolveu a FirePay e agora ela foi no mercado, né? Então, já lançou ela, já tem um mês já, já estamos botando bastantes clientes para dentro, já tinha inclusive uma lista de espera, entendeu? E foi. Mas eu criei o checkout para ser o último checkout do infoprodutor que está escalando, que está crescendo, né? Porque o pequenininho, cara, quando você começa ali, você está ali no faturamento de 50, 700, 700, 100 mil reais por mês, cara, as ferramentas básicas vão te, vão resolver o problema para você, que são essas ferramentas mais comuns no mercado que a gente vê a galera usando, né? Agora, depois que você tem, por exemplo, o time comercial, você tem mais integrações, você precisa começar a ter mais margem, você quer receber, por exemplo, juros também, então você começa a procurar outras soluções, né? Então, eu vi no mercado, não tinha essas soluções, até tinha, né? Mas eram soluções muito simples e desenvolver algo mais robusto, tá? Essa que foi a ideia. Mas antes, eu só precisava agradecer o pessoal que está pagando a conta, temos nossos patrocinadores e precisava dar aquela moral para eles. Então, eu queria agradecer, primeiramente, ao pessoal da ChatGuru. Está subindo aqui o QR Code na tela, mais informações e o link na descrição. ChatGuru é uma ferramenta para quem vende pelo WhatsApp. Acho que hoje todo mundo vende pelo WhatsApp. E o grande benefício do ChatGuru é fazer você vender mais e de forma mais organizada. Então, meus amigos, se você continua deixando seus clientes sem resposta no WhatsApp e não consegue garantir a qualidade dos atendimentos da sua empresa, o ChatGuru tem a solução ideal para o seu negócio. Essencial para empreendedores de sucesso, o ChatGuru está na vanguarda do atendimento via WhatsApp e pode revolucionar o seu negócio. O ChatGuru, além de garantir a eficiência e rapidez dos atendimentos, você pode integrar o seu WhatsApp com o seu CRM, assegurando uma gestão eficaz e também obtendo relatórios detalhados sobre o desempenho de atendimento da sua empresa. Então, se você é empresário, vende pelo WhatsApp, te convido a conhecer o pessoal da ChatGuru. Tem o link aqui na tela... Tem o link não, né? Tem o QR Code aqui na tela e o link na descrição do vídeo. Fala que veio pelo podcast e eles vão te dar uma moral lá. E, além disso, temos as minhas empresas também, que são as patrocinadoras. Temos a First Class, gestão de vidas aéreas, que ajuda clientes de alta renda a viajarem mais, inclusive de executiva, com a sua família, usando apenas os gastos do seu cartão de crédito, tá? Então, se você gasta pelo menos R$40 mil por mês, saiba R$40 mil por mês no cartão de crédito. Saiba que você poderia ter uma viagem de ida e volta para a Europa por ano de executiva, só com esses gastos, só com esses gastos. E quanto mais você gasta, obviamente, mais benefícios você pode ter. Na First Class, a gente funciona como se fosse um assessor de investimentos, igual o da XP ou do BTG, só que para as suas milhas. Então, se você gasta muito no cartão de crédito e quer saber mais como funciona, vai lá no nosso Instagram, arroba firstclass.milhasaereas, manda uma mensagem que a nossa equipe vai te dar o melhor direcionamento. E por último, temos a Movement, o acelerador de negócios digitais. A Movement é a minha empresa, minha agente de lançamento, que a gente já fez mais de R$40 bilhões faturados ao longo desses anos no digital, onde a gente lança outras pessoas, a gente lança especialistas, e a gente lançou recentemente o nosso próprio programa de acompanhamento premium, o acelerador de negócios digitais. tem um grande objetivo, que é o quê? Você que tem um negócio digital, uma empresa de infoproduto, é um lançador, o produtor, você copiar e colar o nosso modelo de negócio, o nosso processo, os nossos documentos, tudo que a gente tem aqui dentro da Movement, na sua empresa. Então, tudo que a gente levou anos para construir, gastou dezenas, centenas de milhares de reais para conseguir construir, você vai ter acesso além do nosso acompanhamento. O grande objetivo é te ajudar e te guiar, te dar o caminho para você estruturar a sua empresa para que ela chegue no nível de oito dígitos de faturamento, mas o mais importante, sem depender de você na operação. Isso faz sentido para ti, se tu quer saber mais sobre como funciona, me manda uma mensagem no Insta, arroba leossoares18s, fala, vim pelo podcast, queria saber mais sobre o acelerador de negócios digitais, que eu te dou o direcionamento e te boto para falar com um dos nossos especialistas. Fechado? Mas agora, então, feito jabá, voltando ao podcast. E aí, qual que é o diferencial da FirePay hoje para, assim, o cara que é infoprodutor, por que ele iria para a FirePay ao invés de ficar em outra plataforma? É, cara, a primeira delas, você aumenta a sua margem, 16% a sua margem de cara. Por quê? Nas ferramentas tradicionais, como as das placas que você vê aí, as pessoas veem, ah, pô, vou pagar 5% na plataforma X. Cara, você não está pagando 5%, você está pagando quase 20%. Por quê? Porque você está deixando os juros toda para a plataforma. Quando você, por exemplo, você tem um custo de 997, um custo de mil reais, vamos arredondar, e você parcela esse custo em 12 vezes, o seu cliente paga 1.200 reais e você recebe mil menos a taxa de 5%. Então, esses 200 mais a taxa está indo para o bolso da plataforma. Agora, por que se você não pega uma plataforma e recebe esses juros? Só nesse recebimento dos juros você está colocando mais de margem e mais de dinheiro no meu bolso. Então, se você tem mais margem, você tem mais margem de lucro, você consegue escalar mais rápido, você consegue investir em outras coisas no seu negócio, você consegue escalar com mais velocidade. Além disso, por exemplo, a plataforma de gerenciamento que você consegue colocar na sua equipe. Um cara hoje que tem, por exemplo, eu tenho 55 vendedores hoje, 55 pessoas na minha equipe comercial. Todo vendedor tem um login, uma senha e ele acompanha lá a meta dele, acompanha o faturamento, as vendas deles em tempo real, abandono de carrinho, ranking de vendas, a gente tem tudo isso, entendeu? Então, cara, imagina só o seu vendedor acordar e ele logar e ele vê lá quanto que ele precisa vender, quanto por cento que ele está na meta, o ranking dele na equipe, tem a gamificação, isso tudo que a gente criou porque era necessidade nossa. Tipo assim, por exemplo, se eu uso uma plataforma tradicional da vida aí, eu não vou dar senha lá para o meu vendedor, certo? Você vai dar senha para o meu vendedor da plataforma? Não. Aí o que normalmente as pessoas fazem? Ah, pegam, usam a plataforma, aí tiram o relatório, aí criam o ranking, aí joga e você tem que ter uma pessoa só para isso, para ficar em real time ali criando o relatório para o seu equipe de vendas. Aqui na Faripay não, a gente tem tudo transparente, então o cara sabe quanto que tem abandono de carrinho, qual a taxa de conversão dele, ele sabe as vendas do dia dele, vê o ranking, isso é isso. Cara, só essa gamificação, só essa transparência do equipe comercial já aumenta a sua conversão, entendeu? Fora que, cara, já aumenta sensivelmente, isso eu estou falando porque a gente sentiu aqui no negócio, aumentou muito, porque o cara, o vendedor logar e ver o ranking dele, já gera um desejo de galgar em novo posicionamento, fora que a gente é só camada de tecnologia e significa que não tem dinheiro com a gente, a gente só transaciona. O meu cliente, ele tem que criar uma conta lá no Pagar, no Ayugo, na CELA, onde ele quiser e a gente só faz a transação e a conta está lá, não fica com a Faripay, a conta é dele, a titularidade dele, esse gerenciamento é dele. Isso é bom porque obviamente a gente sabe que o mercado tem esses problemas, toda hora sai uma plataforma nova e você pode ficar de repente se ela quebrar, se ela acontecer alguma coisa, com todo o negócio. Na Faripay não, a gente só transaciona e o dinheiro não fica com a gente. Isso é legal também porque, por exemplo, você vai pegando volume, você vai conseguindo negociações diferentes, entendeu? Então você tem uma negociação com a Pagar.me, depois você pega, ah não, pô, conseguiu uma negociação melhor com a Ayugo, você vai e coloca para transacionar na Ayugo ou coloca várias, esse que é o ideal, né? Por exemplo, aqui no Beto eu transaciono três, eu utilizo o Pagar, Ayugo e a Cielo que a gente está utilizando agora também. Então a gente faz uma multiadquirência, a gente faz uma multiadquirência disso, significa que se não passar na primeira vai na segunda, se não passar na segunda vai na terceira e às vezes, cara, tem alguns clientes que transacionam em CNPJ diferentes também. Então tu imagina você ter, sei lá, três, quatro empresas e você coloca tudo dentro da mesma plataforma e transaciona nelas ali da forma que você quiser. Então a FaiPay dá muito mais liberdade também. Por isso que eu digo que é para empresas que estão escalando, crescendo, entendeu? Ou já são grandes, tá? Caralho! Bom, é uma liberdade absurda, uma liberdade absurda, entendeu? Gostei desse pitch, gostei desse pitch. Vou falar para o meu sócio, o Alexandre, falar aí com vocês. Sim, fora outras coisas, senão ficaria um tempão aqui, mas acho que não é o objetivo aqui. ficar fazendo propaganda. Não, animal. Então, tipo, na real tu fez um check-out para ti e aí agora tu está disponibilizando para o mercado. Foi isso que aconteceu. Quando eu criei ela, já criei já para o mercado e para a gente. Só que a minha necessidade, como eu sou do mercado, eu entendo as necessidades, né? Então eu fui trazendo todas as necessidades melhores, as necessidades imprescindíveis que eu vi ali no mercado, fiz bastante pesquisa, mas que já eram desafios meus, na verdade, e trouxe para dentro da FaiPay. É, e como tu tem, sei lá, acho que tu é uma das empresas mais avançadas no mercado de infoproduto, querendo ou não, tu sabe todos os desafios que os maiores estão vivendo também ou que vão começar a viver também, né? É, o seu desafio, o cara tem para crescer, né? Porque, cara, a necessidade do cara que fatura até 100 mil reais é uma, do cara que fatura de 100 mil reais até um milhão é outra, acima de um milhão você tem outros desafios, né? Os desafios vão mudando, né? E como eu mudei muitas vezes o check-out, eu falei, cara, eu quero criar um check-out que seja o último do cara aqui. Essa que foi a ideia, resumidamente. Massa, massa, massa. Mas hoje, teu principal negócio, o que mais fatura, é o beta ainda, ou já são as empresas de tecnologia? O que mais fatura é o beta, né? A Faripay, ela já chegou no break-even ali e tudo mais, né? E a gente já está, a gente já está trazendo clientes grandes para dentro e minha perspectiva é que, cara, nos próximos, nos próximos um ano aí, nos próximos 12 meses, a Faripay, assim, baseado no investimento e marketing que a gente está fazendo e na escala que a gente está buscando, a ideia é que a Faripay em um ano consiga superar o beta. Esse que é o desafio, né? É esse que é o desafio. Caralho! Eu criei a Faripay para que nos próximos 12 meses ela supere o beta em faturamento, tá? Porra, animal! Vocês estão fazendo a média de quanto por mês ali no beta com os cursos? Cara, a gente vai fazer 65 milhões esse ano. Essa é a nossa projeção pé no chão. Hoje é a projeção mais conservadora. Hoje a gente vai fazer 65 milhões esse ano. Caralho! Que foda! Que foda! E uma curiosidade, qual que é a tua folha mensal? Cara, um milhão e a gente bateu um milhão de folha agora recentemente. Acho que é um milhão e alguma coisa. Um milhão, menos de um milhão e cem, um milhão e pouquinho, um milhão e cinquenta, um milhão e sessenta mil que eu vi. Eu tive um fechamento, início do mês eu sempre faço o fechamento dos números, né? E como a gente está com com cento e cinquenta e seis, cento e cento e sessenta funcionários, basicamente, a gente já chegou na folha de um milhão já, cara. Juntar tudo, imposto, tudo dá um milhão. Como que tu se sente sabendo que todo mês acorda já primeiro e já tem um milhão e pouco negativo ali que tem que faturar? É, cara, isso é de folha, né? Fora o custo fixo. A gente tem um custo fixo muito alto porque, por exemplo, os servidores são nossos, tem muita tecnologia, custo de estrutura, né? Como você falou, eu te falei, a gente está indo para o escritório agora, é novo, tem quase dois mil metros quadrados, que é gigantesco, quem está fazendo, inclusive, é o aposado, né? Então, isso tudo tem um custo, mas, assim, tem uma, cara, eu sempre gostei muito de contratar gente, sabe? Então, quando eu vejo folha, eu não dói no coração, não. O que me dói, para ser sincero, é o tráfego, tá? O tráfego me dói mais do bolso. Para ser sincero, o custo de tráfego dói mais, né? Mas, assim, eu sou maluco para contratar gente, né? Eu adoro aumentar a equipe, a contramão, exatamente, muitos infoprodutores, tem muito produtor, muito empresário, que não gosta de contratar gente, o cara fica com a equipe ali e tudo mais. Mas, quando você tem dado, principalmente, para você decidir o que você vai contratar, você tem mais segurança, né? Por exemplo, vamos trazer o de forma prática aqui, né? Porque a gente está lidando com o infoprodutor, então, eu gosto de ser prático. Tem muita gente que tem medo de aumentar a equipe comercial, né? A equipe comercial vai chegar em 60, eu acho que esse ano a gente chega em 100 pessoas de equipe comercial. mas, você tendo dado, você consegue tomar essa decisão. Por exemplo, a gente faz aqui 60 mil leads por semana, tá? A gente está fazendo esse mês, a gente faz 60 mil leads por semana. Então, como é que eu defino se eu aumento a minha equipe comercial ou não? Tá? É baseado em conversão, certo? Então, eu vejo lá quanto cada vendedor meu converte, né? E analiso a minha conversão. Pô, Breno, beleza, mas como é que eu sei se eu aumento a minha equipe comercial ou não? A gente fez um teste agora há duas semanas atrás que foi bem legal. Eu peguei três vendedores, vamos supor que minha conversão seja um e-mail. Minha conversão é mais ou menos um e-mail de leads que eu entrego para mim aqui no comercial. Então, eu peguei dois vendedores, três vendedores na verdade, entreguei metade do lead para eles. Em vez de receber X, receberam metade X. Para analisar se eles com menos leads eles convertem mais. E o que aconteceu? Esses três vendedores, em vez de fazer um e-mail de conversão, eles fizeram 2.8 de conversão. O que significa? Se eu tiver mais vendedor entregando menos leads, a minha conversão aumenta. Entendeu? Então, o que eu pensei no meu caso? Eu falei, cara, então, para eu saber se eu preciso aumentar a equipe comercial, que é uma dor de todo mundo. A pessoa fala assim, Breno, eu tenho cinco pessoas de equipe, eu não sei se está bom, eu não sei não sei o que. O cara testa, entrega menos leads, vê se ele converte mais e faz a conta de quanto você faturaria dobrando a sua equipe e aumentando a sua equipe, por exemplo, entendeu? Então, baseado com essa decisão, se eu saio de uma... Se eu entregar menos leads, né? Metade dos leads, eu saio de 1.5 para 2.8, obviamente, eu tenho que dobrar minha equipe comercial, basicamente, para eu poder ter uma conversão maior. E a gente fez o cálculo, se a gente traz mais 30 pessoas por equipe, a gente aumenta a receita em 700 mil. Entendeu? Então, tudo é dado. Entendeu? Só aqui. Ah, Breno, por que você não tem essas 30 pessoas ainda? Porque a gente está com o processo de seletivo aberto. Eu não tenho porque eu não consigo contratar nessa velocidade ainda, tá? Meu sonho é, tipo assim, contratar toda semana 10, 10, 10, 10. Mas a gente tem um desafio. A nossa política é a gente demora um pouco mais a contratar para fazer contratações mais assertivas, faz o onboard mais demorado, o nosso onboard dura uma semana, treinamento de produto, venda, mentalidade, propósito e tudo mais. Quando o cara sai, ele sai mais pronto, já sai rampando em menos tempo, tá? E a gente demite rápido. A gente dá menos oportunidade, né? Então, esse que é a nossa política hoje de recrutamento, seleção e integração dos vendedores da equipe. É animal. Mas aí, a equipe hoje, tu vê que é o teu principal gargalo para crescer mais? Cara, assim, pessoas, né? Pessoas é o meu principal gargalo para crescer mais, principalmente comercial, porque a gente não consegue contratar... É porque a gente tem uma especificidade, né? A gente, eu contrato só pessoas para regime híbrido. Se eu contratasse nível Brasil, eu contrataria mais rápido, mas eu não sei se eu conseguiria integrar essas pessoas na minha cultura. Porque você sabe, a gente sempre discute de vez em quando sobre home office e tudo mais. Eu acho que estrutura 100% home office, é difícil você criar uma cultura alinhada, tá? Eu tenho esse desafio. Então, eu faço questão nas contratações, eu quero um modelo híbrido. Então, a equipe comercial vai... Atualmente, vai três vezes a semana no escritório e fica duas em casa. Quando a gente tem campanhas, ah, a gente está fazendo lançamento essa semana, cara, fica todo mundo lá. E a gente vê que o resultado é diferente. Porque, dependendo do nível do cargo, nem todo mundo tem estrutura para um trabalho em casa, tá? Então, assim, você pega, por exemplo, o cara que é do setor comercial, cara, dificilmente o cara vai ter um escritório tranquilo para ele trabalhar com silêncio, com tranquilidade, um ar-condicionado disponível. Não tem, cara. Vamos ser realista, entendeu? E as pessoas, cada um estão no seu momento diferente ali. Então, para o cara trabalhar, para o vendedor comercial ele ter foco ali realmente no que ele está fazendo, muitas vezes ele vai para o escritório. Tem vendedores meus que, pô, dia de home office, o cara pega e vai para o escritório. Aí eu chego lá, cara, o que você está fazendo aqui? Pô, cara, em casa tem minha mulher, tem meu filho, tem não sei o quê. E, pô, a mulher acha que você está de bobeira em casa. O cara que está de home office em casa é sempre o cara que pode ir na padaria comprar alguma coisa, que pode ir do banco para dar uma conta. Né? Exato. Sempre o cara não está trabalhando. Ele está em casa no computador ali. Pois é, não é não? É sempre aquele assim, pô, meu amor, já que você está em casa aqui, vai lá resolver isso aqui para mim, entende? Então... Sim. Pô. Cara, por que que... Não, antes dessa pergunta ainda, como é que começou o curso beta? Beleza, como é que começou o beta? Cara, eu era servidor público, né, na época. Eu era servidor de tribunal, a minha vontade, esse meu sonho. Cara, você está rindo, mas o que acontece? Na minha época, quando eu tinha 17, 18 anos, não existia esse negócio de Instagram, de todo mundo falar, fica, ah, você vai ficar rico com a internet, vem fazer isso aqui, lança isso, faz aquilo, não tinha, cara. Não existia isso. Então, a única coisa que eu pensava era, cara, concurso público, né, assim, eu vinha com a minha salvação. Que ano que era isso? Tu tem quantos anos agora? Eu tenho 37, cara, então faz 20 anos atrás. Há 20 anos. 20 anos atrás? Não existia esse o furô na internet, né, não existia. Então, eu falei assim, cara, é concurso público, a única possibilidade de eu ganhar um salário digno, assim, logo de cara, com o ensino médio, era concurso público. Fui, estudei pra cacete, estudei 3, 4 anos pra ganhar um salário lá de 10 mil reais, né, na época. Cara, passei, fui nomeado, fui trabalhar no tribunal, eu falei, caraca, agora 10 mil reais, eu tô rico, 10 mil reais bruto, né, porque aí eu descobri o que era imposto de renda, tira 26,5% ali, fica com 6 e pouco, né, 7 mil reais, mas assim, eu falei, caraca, eu tô rico agora, vou ficar aqui nessa, aqui na, tranquilo, né, pra sempre. Só, cara, primeiro dia de trabalho, eu cheguei no tribunal, aí eu falei, beleza, e aí, felizasso, né, arrumadinho, camisa social, tudo bom, Breno, por prazer, olha só, ali é o balcão do atendimento, você vai atender ali os advogados, pra precisar, você pega o processo, você faz isso aqui, aí eu falei assim, cara, que merda de trabalho é esse que eu me arrumei, cara, tipo, eu estudei tanto pra entrar em concurso público, pra ser servidor público, eu esqueci até de perguntar qual era o trabalho. Cara, quando eu cheguei lá, eu falei, cara, se para daqui, não é pra primeira semana, eu já, eu falei, cara, eu não vou aguentar isso aqui muito tempo, não vou aguentar. Aí fui ficando, passou um ano, passou um ano e meio, eu falei, cara, preciso bolar alguma coisa pra sair disso daqui. Eu já tinha empreendido antes, né, eu já, nunca tinha dado, nunca tinha tido sucesso como empreendedor, então eu empreendi antes como, pô, fui DJ, né, fazia festinha de play, quando eu tinha lá meu, quando eu era moleque, depois eu tinha uma distribuidora de farinha de trigo, que é um negócio que eu, que eu pensei na época, né, que era uma distribuidora de farinha de trigo, que era tudo, né, eu vendia, eu entregava, eu fazia contabilidade, era minha empresa, né, mas que me ajudou com certos aprendizados. E, cara, no tribunal, eu comecei a pensar em meios de sair daquilo lá, comecei a estudar, cara, e o que aconteceu? Eu li, aí no Instagram, já estavam começando a falar sobre negócio digital, tinha um cara que falava muito sobre negócio digital, que era o Bruno Pinheiro, não sei se você lembra dele. Caralho, sim, mora aqui na França, pô. Isso, o Bruno tá morando na França, né, não sei se você conhece ele, né. Conheço, eu sou incorporador agora aqui na França. É mesmo? Isso, legal. Então, cara, aí eu começava a seguir o Bruno, ele foi um dos primeiros que eu ouvi falar sobre negócio digital na internet, aí eu comecei a estudar o que ele falava, aí ele lançou um livro, chama Empreenda Sem Fronteiras. Sim, o livro falava o seguinte, cara, isso, aí eu comprei o livro, cara, ele lia o livro assim, um dia assim, tá, tá, o livro falava basicamente o seguinte, cara, se você quiser liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade do tempo, você tem que vender curso, né, não tem nenhuma das três liberdades ainda, ainda mais, o livro foi legal pra caramba, gostei bastante do livro, né, e me ajudou muito. Então, o que acontece? Eu li o livro e falei assim, cara, é isso, eu preciso vender curso, porque eu vou precisar poder trabalhar, a gente tem uma liberdade legal, né, pô, tu tá aí na França, né, Léo, então, a gente tem liberdade de viajar de quando quiser, pô, a gente tem, a gente, por graças a Deus, a gente tem uma situação bacana, é totalmente diferenciada, a gente tem uma situação totalmente diferenciada do restante das pessoas, a gente vê, né, o pessoal preocupado com N coisas, e a gente aqui é focado em aumentar a convenção e vender, em criar produto, né, isso é legal demais. Então, eu li o livro e falei assim, cara, é isso que eu quero, eu vou empreender no digital. Então, eu comecei a pensar o seguinte, eu falei, cara, mas eu tô aqui no tribunal, que tipo de conhecimento que eu posso, que eu posso utilizar aqui, que eu tenho no tribunal, conhecimento, Tioca e tudo mais, que tipo de conhecimento que eu tenho aqui que eu posso alavancar a minha entrada no digital, entendeu? Então, na época, o que que acontecia? Na época, eu tava sendo lançado o processo eletrônico, né, hoje os processos não são mais papel, não são eletrônicos. E nessa época, tava sendo implementado um sistema chamado PJE, que era o processo de gestão eletrônico. Eu especializei nisso, né, eu já dava aula em subseções do AB e tudo mais, só que o que que acontece? Eu ia dar aula nos OABs, assim, nas subseções do AB, aí o pessoal botava assim na, aí você, aí vem a pergunta, como é que você dava aula nessas subseções? Cara, eu mandava e-mail pras subseções, e falava, eu sou a Sobrensa, eu sou servidor do tribunal, esse sistema foi lançado recentemente, se quiser eu posso dar uma aula pra vocês, o valor é tanto. Aí eu cobrava assim, aí eu comecei a mandar e-mail pras subseções, o pessoal, ah, beleza, como eu era servidor do tribunal, o pessoal, eu via uma autoridade em mim, me chamava pra dar aula nas subseções. Só que o que acontece? Os caras, eles lotavam uma sala, assim, com 200 advogados, 200, 300 advogados, cobravam deles 100, 200 reais, e me pagavam 400. Aí eu fazia a conta, eu falei, pô cara, tem 200 cabeças nessa sala, os caras cobram 200, 100, 200 reais, me dão só 400, cara, tá errada essa conta aí, os caras tão ganhando muito dinheiro em cima de mim. E eu pensei assim, eu falei, cara, vou fazer o seguinte, vou vender isso na internet, não sabia como, mas eu falei, vou vender isso aqui na internet, todo mundo precisa agora, e eu pensei, cara, se eu vender, vamos supor, se eu vendo curso de 197 reais, se eu vendo mil no Brasil, que é fácil, eu pensei assim comigo, ah, vai ser fácil vender mil, eu ganho 197 mil, estou rico, eu estou muito rico 197 mil, é isso que eu pensei, né, eu falei, esquece, esquece, acabou, nunca tinha visto dinheiro desse na vida, né, falei assim, se eu tenho curso de 197, vendo mil, falei, estou gigante, sou gigante, esquece, né, e foi isso que eu fiz, eu peguei, montei um curso de processo, de processo eletrônico, na verdade, eu primeiro fiz um estúdiozinho lá em casa, eu morava num apartamentinho de dois quartos, aí eu até dividia com um amigo meu, né, o irmão, ele pagava, ele pagava o aluguel do quarto pra mim, um dia eu cheguei pra ele, eu falei, irmão, é o seguinte, cara, você vai ter que sair aqui desse quarto, que eu vou montar um estúdio, pra gravar aula, pô, libera esse quarto pra mim, arruma outro lugar pra você morar, aí ele não entendeu direito, depois de 30 dias dele saiu, cara, que tive que tirar ele, cara, que era meu sonho, eu falei, cara, vou montar um estúdio aqui, aí, cara, peguei a televisão na minha sala, meti assim na parede, assim, pra passar os slides, aí botei uma espuma em volta, peguei uma cama emprestada no meu irmão, e, cara, comecei a gravar aula, comecei a gravar aula, aí eu comecei a pensar assim, beleza, tem aula, como é que eu vou vender esse troço agora, né, como é que eu vou vender, aí comecei a vir plataforma, aí, porra, contratei uma plataforma ED, e check out, porra, na época eu usava PagSeguro, cara, usava PagSeguro, caralho, que ano que foi isso? cara, aí 2015 não tinha, cara, não tinha Hotmart, não tinha nada, Edu, não tinha Hotmart, mas tu não conhecia? Ninguém conhecia, ninguém conhecia, ninguém conhecia, a Hotmart era muito conhecida ali, parada de afiliado, muito, muito nichado ainda, sabe, ela era muito nichada pra afiliado, então, não tinha, então, pô, transversalava no PagSeguro, no PagSeguro, pô, que era uma porcaria, né, cara, não tinha um check out bacana, não tinha nada, mas aí que foi, eu peguei, comecei a gravar as aulas, e chamei uns colegas do tribunal também, porque que eu queria, antigamente, não tinha esse negócio de, cara, você vende um produto, depois você faz um upsell, não tinha esse lance, eu queria montar uma plataforma de curso, porque, ninguém tinha, eu não tinha estudado essa possibilidade, pô, vender um curso só, pra minha cara, o seu ex, eu pensava sempre em escola, eu pensava sempre em escola, em plataforma mesmo, então eu pensei assim, cara, só pro meu curso não ficar sozinho na plataforma, eu vou chamar mais dois aqui, que pelo menos são três cursos, e fica melhor, assim, fica três, três tambizinhas na página, aí eu peguei, cheguei pros dois amigos lá no tribunal, aí um gravou o curso de cálculos trabalhistas, pra mim, convenci ele a gravar esse curso, pra mim também, na parceria, e o outro gravou um curso de PJT cálculo, também, o sistema de cálculo trabalhista, que a gente utilizava no tribunal, e eles foram gravar, e eu dava um percentual pra eles, eu falei, ó, se eu vou gravar aqui, a gente vai dividir meia meio lucro, eu vou vender o Brasil inteiro, ainda convenci os caras ainda a montar isso, né, e cara, daí, aí que eu fui estudar marketing e tal, pra saber como é que eu ia vender, né, eu não fazia a mínima ideia como ia vender, comecei a estudar marketing, aí eu descobri, caraca, eu posso criar um anúncio no Google legal, caraca, eu criei meus primeiros anúncios, é até engraçado, o primeiro anúncio que eu subi no curso beta, gravei os cursos, botei na plataforma, plataformazinha ED lá, que eu contratei na época, botei lá, eu falei, agora vamos vender, aí cara, o primeiro anúncio que eu subi, foi exatamente assim, curso beta, a maior escola de perícia do Brasil, já, o primeiro anúncio eu já botei isso, eu falei assim, vou começar com esse posicionamento já, o primeiro anúncio, cara, aí, o anúncio do Google, lá no Google Search e tal, subiu o anúncio, cara, passou dois dias, com a primeira venda, eu falei, caraca, cara, fiquei emocionado, não sei como é que foi a sua primeira venda, era a primeira venda, eu fiquei, tava jantando até com minha namorada na época, cara, a primeira venda, eu falei, meu irmão, isso funciona, que maluquice isso, só acredito, vendi, tipo assim, sabe aquele negócio assim? Cara, a primeira venda a gente nunca esquece, velho. Onde é que você tava, sua primeira venda, Leopoldo na cidade? Porra, mano, eu tava imprimindo os negócios numa gráfica do lado da faculdade lá em Floripa, e aí veio uma venda como afiliado, veio, foi R$14,14 a comissão. R$14, sério? Caraca, que eu fiquei feliz, porque é aquela, né, quando tu vende a primeira, é quando tu vê que realmente é possível. É possível, é isso, cara, exatamente, aí foi isso, eu vendi a primeira, eu tava jantando, eu falei aquele negócio, caraca, paguei um jantar já, feliz e tal, porque tipo, quando você vende, você não está trabalhando, parece que você não fez esforço nenhum pra vender, apesar de você ter feito muito esforço, né, parece que a venda aconteceu com um milagre, né, cara, é um negócio de louco, é uma sensação, né, se você tá assistindo e não fez a sua primeira venda, corre, porque o mais difícil é a primeira venda, depois você, depois você acelera. Então eu comecei ali a fazer as primeiras vendas no Google e tudo mais, aí o primeiro, a primeira fonte de tráfego era essa, Google, né, aí cara, a empresa começou a crescer, aí eu comecei a trazer mais produtos e tudo mais, eu tive um desafio gigante pra, pra trazer professor, porque eu tinha que trazer o cara dentro da minha casa, pra mostrar um estúdio improvisado pra ele, convencer ele de que a gente ia vender, e ele ia receber a comissão daquele produto. Então tu pensa no rolê que é isso, né, aí cara, a gente começou a vender bem e tal, aí, ela tá perguntando, onde é que você chegou na perícia? Eu, eu sempre pesquisava, cara, Google Trends, eu disse, cara, sempre foi uma ferramenta que teve comigo ali, e cara, de madrugada eu ficava pesquisando ali Google Trends direto, então, minha rotina era assim, cara, acordava 8 horas da manhã, ia ali pro, pro quarto estúdio, gravava até umas 10, ia pro tribunal, saia do tribunal 7 e meia da noite, aí voltava pra casa, ia editar vídeo, editava os vídeos que eu tinha gravado de manhã, depois eu andei a estudar a marca digital, cara, ia dormir 12 horas da manhã, e fiquei nessa durante um ano e meio, cara, até sozinho durante um ano e meio nessa correria, obviamente perdi saúde, engordei, pô, tem umas fotos minhas dessa época, cara, eu bato o olho assim, eu falei, cara, não acredito que eu cheguei nesse estado, cara, foto minha assim, olheira, gordo, barbando, sabe? Vampirão do digital. Vampirão, vampiro, cara, mas era o início, eu falei, cara, é isso. Então, cara, eu fiquei nessa rotina durante um ano e meio, e ficava muito de madrugada pesquisando assim, Google Trends, tendência, até um dia que apareceu a tendência para mim, perícia judicial, eu falei, cara, eu fui pesquisar o produto, eu falei, cara, maneiro o produto, eu acho que tem, que é o que eu quero, Porque o que eu entendi? Eu gravava, eu comecei a gravar muitos produtos de direito, tá? Então, eu comecei a gravar lá no Beta, direito previdenciário, advocacia trabalhista, advocacia previdenciária, advocacia tributária. Só o que eu aprendi estudando, principalmente o mercado lá fora, que, pô, no mercado digital, a gente tem dois grandes nichos, dois grandes mercados, nicho de transformação, nicho de melhoria, acho que você já ouviu falar disso, mas eu vou repetir para a audiência aqui, nicho de transformação e melhoria, se eu ensino o cara que é advogado, um pouco mais sobre a advocacia tributária, advocacia trabalhista, eu estou melhorando a vida dele, ou eu estou transformando a vida dele? Pô, eu estou melhorando um pouco a vida dele ali, certo? Porque o advogado, o advogado que compra um curso meu, de advocacia trabalhista, e aprende pouco direito, ele não vai comprar um carro melhor, não vai mudar de apartamento, não vai para o apartamento melhor, a família dele não vai melhorar o estilo de vida, o filho dele não vai estudar na escola, porque não vai, o cara não vai receber muito mais por isso. Então, o mercado de transformação, quando eu entendi que o mercado de melhoria, então quando eu aprendi que eu deveria criar produtos, mercado de transformação, alguém me virou para mim. Por exemplo, perícia judicial, é um mercado que o cara, pô, se ele vira perito, pô, às vezes, por exemplo, o cara é engenheiro, às vezes, o engenheiro está dirigindo o Uber, está fora da profissão dele, então, se o cara se torna perito, volta a trabalhar na área, na atividade dele, começa a ganhar dinheiro, cara, ele vai morar num lugar melhor, o filho dele vai estudar na escola melhor, ele vai ter mais condição de dar mais experiências para a família dele, ele vai viajar mais, aí eu mudo a vida do cara. Então, isso foi uma grande virada de chave para mim, comecei a produzir só cursos de transformação, no início de transformação, em perícia foi assim. Então, cara, a gente começou ali a vender e tudo mais, estou utilizando o Google, cara, até que um belo dia, o Google mudou, mudou lá um dos critérios dele, né, e meus anúncios pararam de performar, de um dia para o outro, tá, não lembrando que isso foi, cara, foi em 2012, não, 2015 começou o beta, foi 2017 a 2018, a gente estava vendendo bastante assim, só usando o Google Ads, estava ali, bastante eu digo, vendendo 150 mil, 200 mil por mês, tá, uma margem legal até, então, o Google mudou, mudou os critérios, e meus anúncios pararam de performar, o Google sempre altera os critérios, às vezes o critério é velocidade, conteúdo da página, né, tem alguns critérios ali para, para mostrar o que é mais relevante, cara, meus anúncios pararam de dar ROI, primeiro mês fiquei desesperado, segundo mês já não sabia o que fazer, cara, terceiro mês eu já estava pensando, falei, cara, acho que vou ter que fazer outro concurso, vou ter que voltar, vou ter que voltar para o serviço, caralho, já bateu, mas despencou, despencou o faturamento? Cara, despencou o ROI, né, eu tinha faturamento, mas eu não tinha margem de lucro, e eu falei, cara, ferrou, não sei mais o que eu vou fazer aqui, então, eu falei assim, cara, eu tenho que buscar uma nova fonte de tráfego, eu falei, tem o Facebook aí, tem o Facebook, Instagram, eu tenho que aprender a trazer tráfego desses canais, dessas fontes, né, então comecei a estudar muito o mercado americano, comecei a estudar muito o que o pessoal estava aplicando lá fora, e eu cheguei na estratégia de webinário, eu vi como é que o pessoal fazia webinário lá fora, e eu falei, cara, o webinário é legal, porque eu posso gravar, eu posso fazer de uma forma mais tranquila, não preciso produzir conteúdo, então, cara, eu comecei a estudar o webinário, e eu falei, vamos testar o webinário aqui, e a gente fez o primeiro teste do webinário, e foi legal, a gente fez o webinário ao vivo, a gente começou a fazer ao vivo, aí era legal, porque a gente botei assim, botei dois mil reais, aí fiz o webinário, voltou assim, sete mil, falei, caraca, bacana, deu certo, muito legal, bota dois milhões, vamos fazer o mês que vem, como? Bota dois milhões, vai voltar a sete, não foi assim, não, é, não, a gente sempre pensa isso, o cara que está começando digital, ele pensa que, pô, beleza, botei mil, voltou sete mil, então vamos botar dois milhões, vou botar dez milhões, mas a conta não é bem essa, infelizmente a conta não é essa, infelizmente, então o que eu pensei, eu falei assim, legal, bora, o que eu pensei assim, eu falei, legal, vamos fazer o outro mês que vem, vamos, aí passava mais um mês, a gente fazia outro, botava mais um pouquinho, botei assim, caraca, legal, agora botei três, voltou doze mil, legal, ainda estou chutando aqui, fazendo mais ou menos isso, e a gente fazia todo mês, até um dia, que eu fui numa imersão, que você estava, inclusive, que você estava, eu tenho você na foto, que é a imersão do André Cia e o Juliano, do Torriani, e você estava, você estava nessa imersão, né cara, você estava lá, inclusive você sempre contava, a gente não se conhecia, sempre contava você nas imersões e tal, eu lembro de você sempre dos eventos, né, então até o dia lá que eu fui nessa imersão, você estava lá nessa imersão, e cara, aquele final de semana inteiro, eu falei sobre tráfico, copo e tudo mais, eu peguei um insight, peguei um insight lá daquela imersão, que eu paguei no meu negócio, e o insight era parar de comprar ali, de dar azar, aí eu pensei assim, eu falei, cara mesmo, tem todo sentido, cara, eu falei, pô, por que eu faço o webinário no início do mês, aí eu paro as campanhas, aí retomo depois, para captar, para o próximo webinário, por que eu não faço direto? Aí a minha resposta, na minha cabeça, foi, eu não faço direto, porque provavelmente vai ser cansativo fazer um webinário ao vivo, porque era muito estressante, né, eu pensei, eu não faço porque é cansativo fazer um webinário ao vivo toda semana, porque é um estresse do cacete, e minha expert nessa época era a minha mãe, eu peguei a minha mãe, botei para ela estudar perícia judicial e tudo mais, né, e ela, hoje é uma referência hoje na área da perícia, mas ela é a minha mãe, só que a gente se estressava muito trabalhando junto, cara, nessa época eu nem falava mais com a minha mãe, eu só, o nosso diálogo era, era assim, era assim, oi mãe, tudo bom, porque cara, é muito estressante o webinário ao vivo, tá, como é que funciona, ela ficava aqui na frente da câmera, e eu ficava do lado dela e ficava, vamos embora, acelera, responde essa, fala isso, não sei o que, era muito estressante, vamos embora, acelera, não fala isso, cara, terminava o webinário, ela levantava e ia embora, ela nem olhava a minha cara, entendeu, era muito, então era muito estressante, então assim, a nossa relação já estava uma porcaria já, e eu pensei assim, cara, beleza, então, o que a gente não faz gravado, o que a gente não grava e faz gravado, aí essa foi a virada de chave para mim, porque a gente pegou, a gente pegou o que já funcionava, só botamos no perpétuo, botamos na plataforma de webinário gravado, e começamos a fazer toda semana, aí eu falei, cara, funciona, é isso, o modelo é esse, então a gente começou a escalar, 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 escalar verticalmente, com mais tráfego, 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 começamos a escalar de forma muito acelerada, e cara, quando a gente bateu no teto da escala vertical, a gente falou, cara, agora a gente precisa de outros produtos para escalar horizontalmente, então a gente escalou verticalmente, horizontalmente, a gente está escalando, a gente tem 32 webinários, toda terça-feira, a gente saiu do 1, e a gente tem 32 webinários rodando toda terça-feira, por isso que a equipe é desse tamanho, por isso que a estrutura é gigantesca, então foi esse o processo, então, o que aconteceu? A gente lá na época, a gente começou a escalar e tudo mais, cara, o negócio virando, dando o ROI, na época eu não tinha cartão de crédito para rodar anúncio, que foi um desafio muito grande, eu tinha um cartão de crédito lá com tipo 2 mil de limite, não tinha, então cara, eu começava a adiantar dinheiro de caixa, então tu imagina o problema que eu tive, comecei a adiantar dinheiro de caixa para receber o curso em 30 dias, então eu pagava o tráfego antes para receber em 30 dias, isso começou a apertar o caixa, cheguei a vender meu carro na época, eu falei, cara, vou vender meu carro, vou botar em tráfego, tudo que eu tinha eu ia vender ali, é um negócio dando ROI, né cara, tipo um ROI bom, tinha um ROI, sei lá, 3, 4, um ROI herói, na escala pequena eu tinha um ROI bom, eu, cara, botei dinheiro de carro e tudo mais, até que um dia, né cara, eu vim participar de uma imersão também, isso que eu falo para as pessoas, participo de imersões, né, porque às vezes o cara fica muito fechado no negócio ali, o cara não está se conectando com as pessoas, os melhores sites que eu tinha foram em imersões, não foram nem do conteúdo da imersão, foi conversando com pessoas, né, então eu tenho uma imersão que eu fui, até o spinner da Eduz, que eu usava Eduz na época, cara, eu cheguei no, me botaram para dividir, me chamaram assim, os maiores players na verdade, chamaram os maiores players da Eduz, para passar um final de semana, e tudo mais lá, para falar sobre o negócio, aí me botaram para dividir o quarto com o cara lá, né, com o Rafael, aí eu entrei no quarto assim, e aí, tudo bom, como é que você está, e tal, né, o Rafael até, da área de, acho que é de dropshipping, não lembro do nicho dele, aí cara, ele chegou para mim e falou, e aí, galera, tudo bom, é um prazer te conhecer, cara, vamos bater um papo, fala do mador do seu negócio aí para mim, que você, como é que está, e na época eu estava com caixa apertadíssima, porque eu não consegui escalar, porque eu ficava adiantando todo o dinheiro, eu falei, cara, meu negócio é fluxo de caixa, não estou conseguindo escalar, eu tenho ROI, o negócio está redondo e tal, mas eu não tenho ROI, quer dizer, eu não tenho caixa suficiente para adiantar tráfego, e receber o curso em 30 dias, por que você não pega uma linha de crédito no Facebook? Eu falei, como assim, cara, linha de crédito no Facebook? É, cara, pega uma linha de crédito, existe a linha de crédito, quanto você gasta por mês? Eu falei, X, cara, na época era tipo, você gastar pelo menos 10 mil dólares em 3 meses, para você poder, para você poder ter acesso a essa linha, eu já gastava mais que isso, eu falei, cara, bacana, aceitei no computador na hora, fiz a solicitação lá, e cara, o Facebook liberou assim, 300 mil reais para a gente. Caralho. Aí, meu irmão, quando liberou 300 mil, eu falei, cara, agora esquece, agora vamos escalar esse negócio, cara, aí, cara, a gente teve uma rampagem muito alta, muito rápida, porque a gente começou a investir mais, né, obviamente o ROI vai diminuindo um pouquinho, mas, cara, eu consegui escalar, aí que a gente cresceu com muito mais velocidade, quando eu tive essa linha de crédito, entendeu? Aí foi uma virada de chave muito forte, aí eu comecei, cara, investir, criar novos produtos, tudo mais, escalar mais, aí foi que a gente alorou um pouco legal. Hoje não é só curso de perícia, tem mais coisas? É, cara, hoje a gente não tem só curso de perícia, a gente está em pós-graduação também, a gente está virando a faculdade, né, a gente está passando pelo credenciamento do MEC para se tornar a universidade, né, então a gente tem área de concurso público, tudo, a área de renda extra, a gente criou produtos, tá, então a gente cria, é, tudo que é mercado de transformação e renda extra, a gente está, a gente está criando, tá, então a gente não é só perícia hoje, né, a perícia faz, é parte de um, parte relevante no faturamento, tá, mas, é, não, hoje não está 100% como era, tá, a gente abriu frente de concurso público, pós-graduação principalmente, são produtos muito fortes nossos, tá, e renda extra que a gente está, que a gente está investindo bastante essa... Uma renda extra aberta, assim, ou... É, por exemplo, vamos explicar, o produto que a gente está criando agora, né, a gente, a gente, como a gente está virando a faculdade, a gente vai começar a criar graduações, né, inclusive graduações em tecnólogo, tudo, então, por exemplo, como é que a gente faz para vender, como é que a gente vai fazer para vender pós? A gente cria um produto de transformação, que é, que é, que é válido também como graduação, a gente criou, a gente está criando agora recentemente um curso de secretária, secretária, secretária digital, que é, por exemplo, né, a gente pegou o curso de secretariado, e, e, e juntamos com o curso de, de renda extra, então, por exemplo, a pessoa que quer, é, trabalhar em casa, mas ela, é secretariar, por exemplo, executivos, empresários, CEOs, ou empresários, ou micro empresários também, todo mundo precisa desse trabalho, então, a gente criou uma formação para a pessoa dentro de casa, ela conseguir uma renda extra trabalhando como secretária, só com a secretária digital, então, assim, a gente vai ensinar para ela a inteligência artificial, o que que ela precisa, é, ferramentas que ela utiliza, é, tudo que ela vai precisar no dia a dia dela, a gente vai ensinar para ela, tá, para ela poder ganhar dinheiro com isso, então, isso é um tipo de renda extra, então, tudo que ajude a pessoa a trabalhar de casa, a ter uma renda, mesmo que ela não tenha, não tenha inicialmente conhecimento necessário, a gente está investindo, então, esse é um discurso que a gente está criando, né, porque a gente identificou que tem muita gente, por exemplo, a pessoa que é, que é a mãe, tem que ficar em casa, tem que trabalhar em casa, mas ela quer uma renda extra, então, ela pode, ela pode ser, por exemplo, uma secretária digital, e fazer tudo online, então, a gente vai mapeando, eu tenho equipe de produtos, né, e a minha equipe de produtos sempre traz, tem uma meta, de trazer X produtos para mim, novos por mês, tá, e a gente cria produtos, testa, a gente tem uma velocidade grande hoje, testa, a gente testa, testando, dando certo, a gente pega e escala, esse é o processo que a gente tem, para a gente ter hoje mais de 30 webinários, tá, a gente pega, cria um produto, modela, testa, roda o webinário, e começa a escalar, que a gente já entende mais ou menos, o que dá certo nesse modelo. Cara, e aproveitando agora, falando sobre o webinário, o webiórico, é, teu modelo de negócio foi todo, teu negócio cresceu tudo baseado no, no webiórico, né, é, mas eu, também, tipo, conheço um monte de gente, eu mesmo, tentei várias vezes, e não consegui rodar, não consegui fazer, é, funcionar. O que que faz o webiórico funcionar? Qual que é o segredo por trás? O que que tem que acontecer para, para dar certo? Tá, legal, cara. Bom, primeiro ponto, cara, o webinário, para o webiórico dar certo, você tem que vender um produto de transformação, tá? Produto de transformação real, assim, que você vai, que você vai implementar uma transformação relevante na vida daquela pessoa. Ele não, ele não vira muito bem para produtos de melhoria, apesar de eu ter alguns alunos que vendem produtos de melhoria, tem até um ROI. Então, assim, o que que é imprescindível, tá, para um webiórico dar certo? Cara, um bom produto de transformação, tá, você transformar realmente a vida da pessoa, uma boa oferta, tanto que as minhas ofertas todas têm, é um curso principal, e vários bônus. O que que é legal do digital, tá, que as pessoas, muitas pessoas não entendem. No mercado físico, você não pode vender um tênis, né, e dar de bônus 10 outros tênis para o cara, senão você perde dinheiro, você vai falar isso, certo? Você não pode vender na internet um tênis, compra um tênis e ganha 10 tênis de graça. Não, no digital a gente pode fazer isso, você pode vender um curso para o cara e dar 10 bônus para ele. Então, assim, para o webinário funcionar, o cara, o seu lead ali, o seu prospect, ele tem que se sentir burro de não aproveitar aquela oferta. Como é que ele se sente burro? Ele olha toda a oferta e fala assim, cara, não é possível, se eu não clicar e comprar isso aqui, eu vou estar sendo burro. Por isso que, sempre tem um produto principal, uma ancoragem, ancoragem ali tem que ser por 10 vezes o valor do curso, então você vai vender um curso de mil reais, cara, sua ancoragem tem que ser 10 mil. Você tem que mostrar para ele que o seu produto vale 10 mil reais. Não só o produto, mas pela transformação que ele vai gerar na vida de uma pessoa. Eu falo nos webinários, cara, se esse produto aqui fazer você ganhar tanto, fazer você ter mais qualidade de vida, transformar a sua vida ao ponto de você ter mais tempo com seus filhos, você poder trabalhar em casa, quanto valeria esse curso aqui? Então, se você faz o seu lead acreditar e aquele produto vale realmente 10 mil reais, você consegue vender com uma conversão boa e com um ROI bom, um produto de 997 ali para ele, tá? Então, se você faz isso certo, obviamente, uma história também, uma história boa, conecta as pessoas, né? Meus webinários sempre tem uma história na frente, uma história que as pessoas se identifiquem, né? Um storytelling alinhado, tá? Então, cara, eu acho que um bom storytelling, uma boa oferta, um bom produto, tá? e um bom conteúdo ali do webinário, são diferenciais aí para o webinário rodar. Só que o ponto é o seguinte, Léo, você falou, ah, eu tentei o webinário, mas não rodou bem aqui. Normalmente, as pessoas tentam o webinário como estratégia secundária. Cara, é que nem você ter uma empresa, você abrir outra, cara, a probabilidade dela errada é muito grande, você não está botando tanta energia que você bota aí nela, entende? Então, as pessoas, às vezes, vão tentar o webinário como estratégia secundária e não coloca energia. Aí, comparam, ah, mas eu faço lançamento, tenho tanto webinário, claro que no lançamento você já tem a estrutura rodando, você já tem o processo, a sua equipe já entende. Quando você traz uma estratégia diferente, vai ter a curva de aprendizagem da sua equipe, a sua equipe não vai pegar na hora, não vai entender os gaps na hora, entendeu? Então, esse que é o lance, a questão de insistir e ter paciência ali para a estratégia virar, porque é um pouco de diferente de lançamento. Sim, é, assim, falando internamente, eu acho que, assim, a gente tentou, mas, a gente tentou para ver se dava certo, não tentou até dar certo. Eu acho que esse é um dos pontos principais. É meus alunos, mas tem o ticket ideal, cara. Meus alunos, desculpa, meus alunos demoram dois, três webinários até ter um ROI legal. Primeiro ele vai empatar, aí no segundo tem um ROIzinho 1.5, aí depois o cara começa a entender, começa, começa a, começa a pegar, começa a entender as objeções, rodar pesquisa, entender porque as pessoas não compraram, começa a adequar a copy e começa a performar, tá? Mas é isso. E tem o ticket ideal para o webinário? Cara, tem, tá o seguinte, se você, por exemplo, vem o ticket ali até 1.97, não precisa de webinário, o cara faz uma VSL, faz uma pá de vendas, né, o que eu vejo. Cara, de 1.97 a 9.97, o webinário funciona muito bem, tá? Nessa faixa aqui, até 9.97. As pessoas, ah, Breno, mas eu tenho um produto de 2 mil reais, posso usar o webinário? Cara, você pode. Muda um pouco a estratégia, porque dificilmente o cara vai assistir um webinário de 2 horas e vai comprar um produto acima de 9.97. Mas o que eu faço aqui, eu tenho muitos clientes, né, da Hot Web, que eu sugiro, inclusive, fizer o seguinte, em vez de no pitch, tá o botão para comprar, o botão ali vai para um formulário para a equipe comercial entrar em contato depois. Então, acima de 9.97, 1.497, em vez de o CTA, você clica e compra, o CTA vai ser, clica aí, que minha equipe comercial vai entrar em contato com você, tá? para conseguir fechar a venda ali. Então, é isso que funciona. Eu tenho cliente que tem até tickets maiores, assim, de consultoria, 6 mil reais, 7 mil reais. Então, eles colocam ali o botão, o cara preenche um formzinho e depois a equipe entra em contato com ele, essa seria a melhor estrutura. Muda um pouco, tem muitos bônus, né? Entendi. Cara, tu falou da oferta ali, dos bônus, tu acha que faria mais sentido ter um produto menor e específico e várias outras coisas de bônus do que ter um produto maior e mais completo? Cara, com certeza. Cara, com certeza. A ideia é você pegar e é você criar um bom produto, mas certas dores que já vão constar ali, obviamente, no lead, ele vai ter algumas objeções, algumas dores ali, isso você resolve com os bônus. Então, é melhor você trazer isso pra fora e deixar claro em vez de... Porque fica muito mais atrativo. Em vez de ser módulos, esse conteúdo ser bônus. Porque todo mundo que vai fazer uma compra, Obviamente, às vezes o cara vê o seu storytelling e vê ali o seu webinário, o cara fica muito... Tá muito disposto a comprar emocionalmente, mas ele sempre precisa justificar com a razão, né? O webinário é isso, né? Você justificar a compra dele com a emoção e com a razão. Por isso até, né? Assim, as vendas são primeiro emocionais pra depois serem racionais. Por isso que no webinário, primeiro a gente tem história, né? Primeiro a gente tem uma história pra tocar emocionalmente o cara e depois a gente vem justificando com a razão. Sabe quando você vai comprar um... Sabe quando você vai comprar um carro, por exemplo, você vai comprar um carro, você chega, você vê uma aposta, fala assim, cara, lindo esse carro, adorei, incrível, quero esse carro. Aí você, emocionalmente, já tomou a decisão de comprar. Aí depois você vem com a razão, que é, cara, será que esse carro tem a compra? Será que o preço tá bom? Pô, será que realmente é um bom investimento? Eu não poderia estar investindo esse dinheiro em outro lugar? Então é isso, tá? Então, o bônus, é a justificativa racional porque aquele produto é incrível pra você fechar na hora. Então, cara, vê o produto, vê todos os bônus, no webinário você tá falando assim, cara, esses bônus é só pra quem comprar agora, você vai ter esse bônus, esse bônus, esse bônus. O cara fala assim, cara, tá incrível isso aqui, racionalmente faz sentido eu comprar. Entendeu? Caralho, muito bom. Faz sentido, não tinha me ligado nisso. ou sei lá, é uma parada porra tão básica, tão antiga que... Eita porra, cara, você conhece, mas talvez você não tenha ouvido dessa maneira. É, até tinha esquecido, tá ligado? Porque, pô, eu pensando agora, vários produtos nossos são os produtos, cara, produtasso assim, que resolve todas as dores do cara. Só que aí, tipo, acaba gerando um monte de objeção e não gera tanto valor quanto se fosse com bônus, tá ligado? Exato. Produto bom, cara, não é aquele que resolve todos os problemas. Um produto bom é que gera uma outra dor que vai ser resolvido por um outro produto. Isso que é um produto bom, entendeu? Então, quando você cria o produto, você tem que já pensar, cara, que dor que esse cara vai ter ao comprar esse produto. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá prático, vamos pra prática. Meu curso de formação de perícia judicial, eu tenho lá o curso de formação. Qual que é a principal dor do cara que vai fazer uma perícia? Elaborar os laudos, escrever um laudo. É uma insegurança grande, porque pensa, o cara é administrador, ele vai ter que escrever um laudo. O cara é médico, vai ter que escrever um laudo. O cara não tá acostumado com isso. Então, o que a gente fez? A gente criou, falando até de esteira de produto, tá? Ele tem um produto com vários bônus, só que a gente criou um upsell pra essa dor, porque essa dor é a maior dor do cara que compra o nosso curso, que é criar os laudos. Então, o que eles fez? A gente criou um produto chamado oficina de laudos. Então, cara, compra o curso, eu sei que ele tem assador e na página de obrigado já tem o upsell. Cara, olha só, se você quer ser assim acessado, se você tá inseguro quanto a isso, isso e isso, você quer ser realmente um período diferenciado, um período de lead, a gente tem aqui esse produto que é a oficina de laudos. Quando chegar no seu momento de realizar o laudo, você não vai ter nenhum problema, porque a gente vai pegar você pela sua mão, a gente vai te ajudar, você vai elaborar laudos, você vai aprender tudo sobre laudos e você vai fazer com mais tranquilidade, com mais segurança. Então, cara, o cara fala, cara, que é mesmo, merece a minha dor. O cara, pega e clica. Cara, só esse produto de upsell a gente chega a vender um milhão de reais, cara, por mês, só do produto de upsell, tá? Com zero tráfego a mais, é só uma faixa a mais do upsell, é um vídeo com um botão. Qual o ticket desse aí? Esse é 397. Então, cara, o ticket do upsell é 397, tá? Só que, cara, o melhor momento de você vender uma coisa pra uma pessoa quando ela acabou de comprar um produto de você. É o melhor momento, o cara tá adrenalizado, ele tá ali por comprei e tudo mais, né? Por isso que o upsell dá tão certo, porque o cara tá adrenalizado pela compra ali e é só um botão, um one click buy, tá? Caralho, o normal é 997, o upsell é 397? Não, o meu produto principal vai de 597 a 997, tá? Eu tenho vários, desses 30 webinários, eu tenho vários produtos, 597 a 997. Mas o meu upsell que mais virou é no valor de 397. Caraca, que louco. E tu não tem high ticket? Tu trabalha todos nessa faixa aí abaixo de mil? É, cara, não, o meu high ticket seria o... Não é bem high ticket, né? O meu próximo produto da esteira seria o após-graduação, né? Que vai de mil a dois mil reais, mil a três mil reais. Depende, então o high ticket vai ser após. Não, não, uma parcela só, tá? Não é por mês, não. É de mil a três mil reais. É o produto, sério, é o que faz sentido, é o que virou pra gente aqui. É porque a pós-graduação, não sei se você sabe, cara, é um mercado meio prostituído. É difícil virar uma pós de mil reais por mês, tá? A não ser que você tenha um brand, uma brand de uma FGV, um brand agressivo, tá? Que não é o caso do curso beta ainda. Caralho, que foda, que loucura. É. Boa, massa. Mano, e tu falou de imersões, né? Sempre investiu muito em imersão, mastermind, qual que tu vê que é, que foram as viradas que tu teve e a importância de investir nisso. Cara, muito, muito. Tem até uma caixa aqui, cara. Tá aqui, tem uma caixa cheia de esses, esses credenciais, sabe? Eu tenho uma caixa com a porrada tudo fora. Porra, não é maneiro guardar, cara. Eu guardo, eu guardo as credenciais, eu guardo esses caderninhos também, sabe? De ver se quando eu dou uma revisada neles e tal. Então, como eu tô agora, eu montei o escritório, aí eu pensei, porra, seria massa, né? Mostrar todas as paradas. Eu pensei, eu joguei todos fora, porque eu tô sempre mudando de lugar, mas agora eu vou começar a guardar. Pô, tá maluco? Eu sei que você já foi muito em imersão, porque eu sempre te encontrava nas imersões, né, cara? Sempre te encontrava, né? Então, cara, eu guardei tudo, mas, cara, imersões foi, cara, foi imprescindível pra mim. Imprescindível, tá? Inclusive, cara, vou até contar aqui como é que eu, como é que eu, vou contar aqui como é que eu iniciei o webinar, né? Como é que veio a ideia do webinário. O Bruno Pinheiro, na época, ele falava, falava bastante sobre o webinário, né? Mas eu, mas uma vez eu comprei uma mentoria dele, que era um final de semana lá em São Paulo, numa sala, aquela sala de hotel e tudo mais, né? E, cara, o que aconteceu? Chegou a hora do almoço, né? Tu quer ficar do lado palestrante, né? Eu quero fazer um show com o palestrante, né? Claro. Aí, cara, eu vi bem onde é que o Bruno ia sentar assim, cara, na mesa, sentei na frente dele. Fiquei esperando ele botar o prato assim, sabe? Aquele cara se esperando ele botar o prato, fiquei olhando ali assim, onde é que ele ia sentar, puxa, sentei na frente dele. Na hora. E, cara, cara, no almoço ali eu comecei a dar uma sugada ali. Falei, cara, como é que eu estou em estrutura de marketing? O que eu preciso e tal? Para estruturar uma boa equipe e tudo mais, né? Como é que eu faço? Aí ele, não, se preocupa não, eu vou pedir para o Martim, que é meu gestor de tráfico, te mandar essa planilha que a gente usa. Aí eu peguei o nome dele, Martim, Martim, o gestor de tráfico dele, né? Beleza. Cara, saí do almoço, já fui pesquisar o cara, já chamei o cara para conversar, não queria roubar o cara dele não, entendeu? Mas eu falei assim, pô, estou prestando aqui, pô, é um cara bom de tráfico. Aí esse cara, né? O gestor de tráfico dele falou, pô, beleza, vamos testar um webinário, o que você acha? E ele me ajudou a testar o webinário ali dos meus primeiros webinars. Então, foi o primeiro webinar, ele que me ajudou a estruturar, funil e tudo mais, sacou? Ele me deu apoio com isso, né? Pô, sou eternamente grato a ele por ter dado esse start ali, que ele acelerou muito o processo. Então, cara, se eu não tivesse participado dessa imersão, cara, eu não sei o que teria acontecido comigo, sabe? Eu não sei onde estaria, para ser sincero. Então, cara, as imersões, eu sempre vou para a imersão, né, cara, eu pego uma folha e divido os insights. Eu boto assim, insights de um milhão, insights de 500 mil e insights de 100 mil. Porque, chega na segunda-feira na empresa, eu vou começar a aplicar os insights que eu acho que vão gerar um milhão de receita a mais. Ou depois eu pego os insights que vão gerar um pouco menos e começo a aplicar ali. Então, cara, a imersão para mim, cara, foi tipo assim, mais termais também, sempre participei de muitos. Estou até querendo entrar em algum novo agora, né, porque eu estou há algum tempo sem participar, né, mas sempre foi imprescindível para o meu negócio. Um dos melhores insights que eu tinha foram de imersões e nem foram, como eu te falei, nem foram da palestra em si. Foi trocando ideia, conhecendo gente e tudo mais, né. Por exemplo, mais termais que a gente participou, cara, o que me agregou os contatos, o network que tem ali, foi muito mais do que o próprio anfitrião ou o palco ali ou as palestras, né. Uhum. Boa, boa. Tá, hoje então só está no Tertuliano, só nesse Mastermind. Soltou lá no Tertuliano, só estou, né, esse Mastermind, só estou lá, cara. Ih, cara, é bacana. É que esse é mais difícil de entrar também, é mais caro, né. É mais caro, é caríssimo, né, que eu não sei nem se eu vou renovar, mas, cara, tem um grupo que participa bastante. Mas também, tem gente de bilhão, né, tem gente de bilhão lá dentro. É, aí tu conecta com gente que tem bilhão, o network aumenta, né, logo que você chega lá, isso que é bacana. Tem um grupo do Brazão também que eu participo, não sei se você conhece, é bacana também. Conheço, conheço, conheço. Big Braza. Bacana, é a do Big Braza, cara, é um grupo bem legal. Fazendo propaganda aqui, porque, pô, eu gosto dos caras de coração. Então, quando a gente gosta de coração, a gente fala, né, pô, os caras são, é bacana demais lá o grupo, ajuda bastante. Nossa, ô, Breno, e me fala uma coisa, mano, tu sempre quis ser rico? Cara, na, cara, sempre quis ser rico, sempre quis. É bizarro isso, né, cara, porque eu sempre tive uma postura de quem já era rico, sabe? Sabe aquele negócio assim que você fala assim, cara, isso aqui não é pra mim. Esse ambiente aqui não é pra mim. Esse apartamento que eu tô morando aqui, isso aqui é passageiro. Eu sempre tive isso, sabe? Tanto que quando eu fui servidor público, cara, eu confiava que eu ia dar um jeito de ficar rico. Eu tinha essa confiança em mim, tá? Tanto que quando eu era servidor público, cara, eu era descacetado com empréstimo. O que eu fazia? Quero comprar um carro novo, pum, o empréstimo consignado. Ah, quero comprar, eu sempre gostei de jet ski, eu falei, ia lá pro empréstimo consignado. Aí, cara, quando eu vim, tava sobrando quase nada no meu contra-cheque, mas o que eu tinha comigo? Eu falei, eu vou dar um jeito, eu vou sair disso daqui, eu vou montar um negócio e eu vou ter sucesso. Eu não sei porquê, eu tinha esse pensamento de que aquilo que eu tava vivendo na minha vida era temporário, sabe? Tanto que quando eu estudava pra concurso ou quando eu virei servidor público, né, que comecei a ganhar um pouquinho mais, mas, cara, não dá pra nada. Você ganha ali, pô, 10 mil reais ali no mês, você tem uma vida bacana, você tem uma vida bacana. Mas eu queria acessar outros lugares. Eu olhava os lugares que eu queria morar e a conta não fechava, entendeu? Às vezes eu conhecia pessoas e eu falava assim, cara, eu queria ter esse carro aqui, mas, cara, eu aqui, eu nunca vou ter isso, eu nunca vou ter acesso a isso. Então, a conta não fechava pros meus desejos. Eu sempre tive desejo de rico, entendeu? Eu olhava os carros assim e eu falei, cara, os carros que eu quero é mais de 700 mil reais, eu nunca vou ter um carro desse aqui se eu fosse servidor público, entende? Então, eu sempre tive o desejo e eu sempre acreditei que eu seria rico. Eu tinha isso desde mim, eu falei, cara, eu vou ter, quando eu chegar lá, eu vou comprar, eu vou morar nesse lugar aí, eu tenho certeza que eu vou morar nesse lugar aí, eu vou ter a liberdade de fazer o que eu quero, em breve. Eu sempre tive essa mentalidade forte, sabe, de eu vou chegar lá. Tanto que eu sempre tive essa mentalidade e eu nunca fui participar de eventos sob mentalidade, eu não gosto de eventos de coach, eventos de, sabe dizer, eventos de imersões pra propósito, eu gostei disso. Eu sempre tive uma motivação sempre muito forte em mim, sabe? Mas de onde tu acha que veio isso aí? Veio de família, da tua mãe, ou do nada? Cara, veio de família, tá? Meus pais, eu venho de família humilde, né? Meus pais vieram, meus pais vieram do zero mesmo, minha mãe veio de comunidade, da Rocinha, meu pai veio daqui do subúrbio do Rio de Janeiro, meu pai é da Penha, só que meus pais sempre foram, eles são da família dele, assim, as pessoas que estudaram, fizeram faculdade, e meu pai, ele formou engenharia, e criou uma empresa, né? E engraçado, cara, que quando ele criou a empresa, a engenharia dele, começou dentro de casa, imagina, tu deu uma empresa, a engenharia dele de casa, então, eu vi esse processo, né? De pessoas andando dentro de casa, a equipezinha ali, os funcionários, né? Começou lá, eu lembro do meu pai, quando começou a empresa, ele tinha, assim, dois funcionários, ficavam ali numa sala lá em casa, trabalhando, bem no início. Então, eu acho que eu me inspirei daí, sabe? Depois, meu pai, ele teve uma empresa, ele teve uma empresa ali de engenharia, Que pegava licitações de obras, de substações elétricas, tudo mais, e eu via ele naquela posição ali de liderança, obviamente, ele tinha uma empresa muito menor do que eu tenho hoje, mas eu vi ele naquela posição de liderança, eu falei, cara, é isso aí, entendeu? É isso que eu lancei, meu pai sempre muito sonhador, muito realizador, botando a mão na massa, trabalhando, fazendo o que tinha que ser feito, entendeu? Minha mãe também ali, pô, eu sempre correria. Então, minha inspiração são meus pais, realmente, tá? Então, quando eu percebi, quando eu vi meu pai como empresário, eu falei, cara, é isso que eu quero, eu não quero ser um empregado, eu não quero ser um colaborador, eu quero estar nessa posição de dar ordem, de mandar, de fazer, de criar, de produzir, entendeu? Essa é a minha posição, é isso que eu sentia, entendeu? Tanto que eu sempre tive muita dificuldade, eu sempre tive muita dificuldade de receber a ordem, quando eu fui pro tribunal, me incomodava muito, eu ser muito, essa subordinação, ordem o tempo todo, esporra, eu sempre chegava atrasado, porra, aí brigavam comigo e tudo mais, entendeu? Então, isso me incomodava muito, sabe? Cara, isso é uma das coisas mais, mais comum que eu acho que tem, entre a galera que eu entrevista aqui, dificuldade de receber a ordem, é. Mano, o diabo estava puto, estava puto pra caramba. É, mano, é muita dominância, muita dominância. Cara, e me fala uma coisa, o que é dinheiro pra ti? Cara, o que é dinheiro? Pô, dinheiro é segurança, cara, dinheiro é realização, é segurança, tá? É, é isso, o dinheiro só serve pra isso, cara? Pra gente realizar sonho e fazer a bem a que a gente ama, sabe? Então, assim, pô, é, assim como eu comecei a ganhar dinheiro, né, cara, eu fiz questão de, obviamente, mudei minha vida, mas fiz questão de mudar a vida da minha família, rapidamente, né? Então, pô, a gente mora num lugar bem bacana aqui no Rio, minha família mora num lugar incrível, né, que é um condomínio, o melhor condomínio que tem aqui no Rio de Janeiro. E, cara, é isso, o dinheiro serve pra isso. Então, por exemplo, quando eu chego na casa da minha família, dos meus pais, e vejo eles bem, né, eles vejo bem estruturados, com todo o conforto do mundo, eu fico muito feliz. Por exemplo, é segurança, eu fui pai há dois meses, você sabe, eu fui pai há dois meses, né, e, cara, eu vou te contar um negócio, eu fui pra Orlando fazer enxoval, né, de derda e tudo mais, e, e, cara, eu, eu cheguei a chorar, assim, de entrar numa loja que nem a Macrobaby, e falo assim, aí eu contratei uma consultora e tudo mais, pra dizer o que tem que comprar, e, 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 eu me emocionei, eu ia entrar lá e falo assim, cara, compra de tudo que é de melhor pra minha filha, eu quero tudo que é de melhor, entendeu? E, cara, isso foi emocionante demais, tipo assim, imagina você entrar lá, tipo assim, quantas pessoas conseguem fazer isso, chegar na Macrobaby, viajar, ir pra Orlando, chegar na Macrobaby e falar assim, cara, eu quero tudo de melhor, qual o melhor carrinho? O carrinho que eu comprei é o carrinho Silver Cross, que é usado pela realeza britânica, tá ligado? O negócio que custa 22 mil reais no Brasil, o carrinho, lá foi mil dólares, mas aqui custa 22 mil reais. Então, cara, eu comprei tudo de melhor pra minha filha, dinheiro é isso, cara, é isso, pra você fazer bem as pessoas que você ama, né, tipo roupa, ah, vamos comprar roupa, cara, eu escolhi as roupinhas assim e botava, é tudo, eu trouxe tudo, tanto que eu fiz um choval pra minha filha até dois anos de idade. Então, pô, que incrível isso, né? E a minha filha, cara, provavelmente, ela vai ser a primeira pessoa da minha família que não vai precisar trabalhar, entendeu? Então, você pensa nisso. Como é que tu vê isso, mano? Porque... Eu tô falando que precisar, não tô falando que ela não vai, tô falando que ela não vai precisar. Mas qual que é a tua visão quanto a isso? Cara, eu acho muito foda, minha filha vai ter a vida que eu gostaria de ter vivido, entendeu? Assim, sem sufoco, sem aperto, é... Obviamente, cara, eu me orgulho muito da minha trajetória, né? Mas, cara, eu perdi uma parte grande da minha vida enfurnado em quarto estudando, eu perdi uma fase grande da minha vida enfiado dentro de quarto trabalhando, criando, escrevendo, entendeu? Cara, eu perdi um tempo da minha vida e minha filha não vai passar por isso. Eu quero que ela tenha os desafios dela, né? Eu quero que, obviamente, ela seja... Que ela tenha as conquistas dela, ela saiba o sabor das conquistas, mas, enfim, mas é legal você chegar num momento da sua vida e falar assim, cara, daqui pra frente, talvez, minha filha, meus netos, talvez, eles não precisem trabalhar. Isso é foda, entendeu? Então, assim, só voltando nesse momento lá, pô, eu chegar numa macro baby lá, que é a loja, que você não faz, você não conhece as lojas de criança, né? Então, chegar nas lojas e comprar tudo de melhor e tudo mais, cara, foi um momento que eu falei assim, cara, nesse momento, foi um momento que eu falei assim, cara, eu venci na vida, sabe? Eu venci na vida, porque eu tô aqui, dando tudo de melhor pra minha filha, comprando, sem olhar valor, não olhar valor das coisinhas, só eu vou dar nota, passava o cartão, então, isso é muito foda, dinheiro é isso, dinheiro é pra isso que serve o dinheiro. Que massa, que massa. Cara, e qual que foi a principal virada de chave que tu teve pra fazer o primeiro milhão e ficar milionário? Primeira virada de chave pra fazer milionário. A principal, a principal virada de chave. Cara, a principal é o seguinte, é confiar numa estratégia e ir nela até o final. Por que que acontece? Uma maioria das pessoas, cara, pulam de estratégia em estratégia, são os learners, o cara só quer aprender, ele quer o hackzinho, ele quer o pulo do gato pra pegar e pra conseguir vender. Só que não existe a porra desse pulo do gato, esse que eu não, não tem o pulo do gato. O pulo do gato é você sentar a bunda na cadeira, trabalhar e insistir na estratégia que você definiu até ali. E você otimizar os processos e você ir melhorando. O que foi uma grande virada pra mim foi, pô, eu descobri o webinário, o webinário vem depois de eu conquistar o meu primeiro milhão, mas assim, eu descobri o webinário, eu vi que ele virava e eu foquei naquilo ali. Sou focado no webinário até hoje, eu faço o webinário até hoje, entendeu? Então esse que é o lance, focar na estratégia e otimizar, apertar parafuso, porque depois do momento do marketing digital, depois que você aperta, que você cria o processo, a sua vida é apertar parafuso, melhorar, melhorar 1% aqui, 1% ali, 1% ali, entendeu? Então é isso, cara, o grande virado-chave pra mim é você insistir na estratégia que você definiu ali, que você aprendeu e aplicar. Eu sempre fui muito de aplicar também, eu sou mais de aplicar, eu sou mais de aplicar do que aprender. Então quando eu quero aprender alguma coisa eu vou, consumo conteúdo rápido, faço a leitura dinâmica e cara, e eu vou para a aplicação e vou aprendendo enquanto vou aplicando, tá? Mas tem gente que o cara quer, pô, vamos fazer o webinário, depois o cara fala, ah não, o negócio agora é PLR, ah não, o negócio agora é lançamento, é o Link Pin, ah não, o negócio agora o cara fica pulando de galho em galho e não cria processo, não cria equipe, não cria algo robusto realmente, entendeu? Porra, com certeza, é, concordo contigo mano, acho que eu vejo muita gente, eu mesmo né, até conseguir fazer, ganhar grana, fui tentando várias coisas diferentes, até fazer uma até dar certo, acho que isso que faz a diferença. esse é o lance, fazer até dar certo o cara, mas o cara faz, ele tenta, aí não dá ROI, aí ele fica, cara, qual é o grande lance do mercado digital? as pessoas acham que, para você ter uma operação escalada, faturando milhões, tem alguma, tem alguma, tem algum segredo, tem algum segredo ali, sabe? Aí os caras terminam, pagam o mastermind, aí chega no mastermind, tu vê que não tem segredo, irmão, todo mundo está trabalhando para cacete só, não é? Não é isso, Léo? É isso. Sim, sim, não tem segredo, meu irmão, tu chega no mastermind, o pessoal achar, caralho, eu preciso pagar esse mastermind, porque eu vou ter acesso, as pessoas que vão me dizer o que tem que fazer. Irmão, não tem segredo, as pessoas que estão lá, só estão lá, porque elas trabalharam para caramba, e tem dinheiro para estar lá, mas na real, não tem segredo, não tem hack, é trabalho duro, entendeu? O que acontece, o cara vê o pessoal de mastermind, só que acha que as pessoas estão no mastermind, porque aprenderam o hackzinho, pulo no gato, está lá, não, as pessoas estão, porque elas insistiram, elas trabalhando para cacete, e foram até o final, não desistiram da estratégia, e por isso elas estão lá, então, essa é a percepção que eu tenho sobre esse mercado. Boa, 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 cara, a gente tem as nossas duas últimas perguntas, mas antes eu só precisava agradecer o pessoal que está pagando a conta, temos nossos patrocinadores, e precisava dar aquela moral para eles, então, eu queria agradecer primeiramente ao pessoal da Chatguru, está subindo aqui o QR Code na tela, mais informações, e o link na descrição, Chatguru é uma ferramenta para quem vende pelo WhatsApp, acho que hoje todo mundo vende pelo WhatsApp, e o grande benefício do Chatguru é fazer você vender mais, e de forma mais organizada, então, meus amigos, se você continua deixando seus clientes sem resposta no WhatsApp, e não consegue garantir a qualidade dos atendimentos da sua empresa, Chatguru tem a solução ideal para o seu negócio, essencial para empreendedores de sucesso, o Chatguru está na vanguarda do atendimento via WhatsApp, e pode revolucionar o seu negócio, o Chatguru, além de garantir a eficiência e rapidez dos atendimentos, você pode integrar o seu WhatsApp com o seu CRM, assegurando uma gestão eficaz, e também obtendo relatórios detalhados sobre o desempenho de atendimento da sua empresa, então, se você é empresário, vende pelo WhatsApp, te convido a conhecer o pessoal da Chatguru, tem o link aqui na tela, tem o link não, tem o QR Code aqui na tela, e o link na descrição do vídeo, fala que veio pelo podcast, e eles vão te dar uma moral lá, e além disso, temos as minhas empresas também, que são as patrocinadoras, temos a First Class, gestão de vidas aéreas, que ajuda clientes de alta renda, a viajarem mais, inclusive de executiva, com a sua família, usando apenas os gastos do seu cartão de crédito, Então, se você gasta pelo menos R$40 mil por mês, saiba R$40 mil por mês no cartão de crédito, saiba que você poderia ter uma viagem de ida e volta para a Europa por ano, de executiva, só com esses gastos, só com esses gastos, e quanto mais você gasta, obviamente mais benefícios você pode ter. Na First Class, a gente funciona como se fosse um assessor de investimentos, igual o da XP ou do BTG, só que para as suas milhas. Então, se você gasta muito no cartão de crédito, e quer saber mais como funciona, vai lá no nosso Instagram, arroba firstclass.milhasaereas, manda uma mensagem, que a nossa equipe vai te dar o melhor direcionamento. E por último, temos a Movement, o acelerador de negócios digitais. A Movement é a minha empresa, minha agente de lançamento, que a gente já fez mais de R$40 bilhões, faturados ao longo desses anos no digital, onde a gente lança outras pessoas, a gente lança especialistas, e a gente lançou recentemente o nosso próprio programa de acompanhamento premium, o acelerador de negócios digitais. Tem um grande objetivo, que é o quê? Você que tem um negócio digital, uma empresa de infoproduto, é um lançador, com o produtor, você copiar e colar o nosso modelo de negócio, o nosso processo, nossos documentos, tudo que a gente tem aqui dentro da Movement, na sua empresa. Então, tudo que a gente levou anos para construir, gastou dezenas, centenas de milhares de reais para conseguir construir, você vai ter acesso, além do nosso acompanhamento. O grande objetivo é te ajudar e te guiar, te dar o caminho para você estruturar a sua empresa, para que ela chegue no nível de oito dígitos de faturamento. Mas o mais importante, sem depender de você na operação. Isso faz sentido para ti, se tu quer saber mais sobre como funciona, me manda uma mensagem no Insta, arroba leossoares18s, fala, vim pelo podcast, queria saber mais sobre o acelerador de negócios digitais, que eu te dou o direcionamento e te boto para falar com um dos nossos especialistas. Fechado? Mas agora, então, feito jabá, voltando ao podcast. Aproveitando aí, qual que é teu Insta para o pessoal te seguir, suas redes. Arroba abrindo o Blunt, se puder botar aí depois no GC aí. Vai estar, vai estar na edição. Boa, boa, vai estar na edição. Depois, segue lá para a gente bater um papo, quem tiver interesse em conhecer a Flypay, Hotweb, Webório, segue lá. Boa, show de bola. É só Insta, tem outras redes, é um produtor de conteúdo part-time, né? Tem umas empresas para rodar. É, eu não produzo muito conteúdo, estou produzindo agora um pouco mais de conteúdo, o posicionamento que eu estou, que eu te falei no início, que eu estou mudando um pouco, mas tem alguns conteúdos legais que eu produzo lá, que a galera gosta. Recentemente eu coloquei, eu postei lá, explicando como é que era a minha operação de web, muita mensagem, o pessoal, caraca, o pessoal não imagina, o pessoal fica pensando que é tudo automatizado. Tem tanto custo na internet, funil 100% automatizado, não sei o que, o pessoal acha que é tudo automatizado, só que não, não precisa de equipe, eu mostro dia a dia, o pessoal gosta, eu quero fazer mais isso. Automatizado, é a galera trabalhando ali, né? É, é automatizado. 160 pessoas aqui, olha. 160 pessoas, é, é tudo automatizado o processo, eu tenho 160 pessoas só para, para incentivar a empregabilidade no Brasil. Boa, 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 cheio de bola. Bom, então aproveita, segue aí, arroba Breno Bland, arroba Leo Soares 8S, curte o vídeo, se inscreve no canal, segue lá no Spotify. E aí, Brenão, o negócio é o seguinte, o que um milionário sabe que um não milionário não sabe? O milionário sabe que um não milionário não sabe? Caraca, difícil de perguntar. o que que ele sabe? Bom, cara, eu acho que, eu acho que para você sair do zero e se tornar um milionário, eu acho que, eu acho que, o funil de vendas, cara, eu acho que a principal coisa que você tem que aprender se você quer se tornar um milionário é entender e criar seu funil de vendas, tá? Porque as pessoas ficam copiando e colando muito. Esse que é o lance, né? Quando eu me desconectei de não vou parar de copiar e colar, vou criar o meu, vou entender, vou estudar realmente, né? Eu acho que a diferença do que o milionário sabe, ele, cara, ele estudou, ele não replicou, ele estudou o porquê daquilo ali. Então, antes das pessoas replicarem um funil, pegar um funil, copiar e colar, você tem que entender o porquê que aquilo ali foi criado, como é que funciona ali a curva de consciência do seu cliente, o que que vai fazer ele comprar. Então, eu acho que é conhecimento, cara, um pouquinho de conhecimento. O que difere o não milionário é um pouquinho a mais de conhecimento só, tá? Boa, boa, boa. E aí, cara, pergunta final. Se tu estivesse começando hoje, tivesse R$200 no bolso e quisesse ficar milionário, o que que tu faria com esses R$200? Por R$200 no bolso? Não precisa se preocupar com aluguel, comida, essas coisas, tá garantido. Tá bom. Mas tem R$200 no bolso. Só no marketing, né, cara? Beleza. Cara, com R$200 eu faria um, olha só, o que que é o legal do mercado digital? Que você não precisa criar um produto pra vender. Você pode entregar, né? Então, por exemplo, muita gente começa a fazer webinar e fala assim, ah, eu tenho que gravar o curso, não sei o que. Eu falei, cara, esquece isso. Vende, entrega no Zoom, entrega online, não tem problema. Então, se eu tivesse R$200, cara, eu pegaria e faria o webinário pra vender um produto, um treinamento que eu entregaria ao vivo. Eu gastaria, é, eu gastaria, cara, eu botaria R$200 em tráfego. Ah, não, preciso pagar a ferramenta? Cara, eu faria um no YouTube mesmo, uma live ao vivo, tá no YouTube. Jogaria minha audiência toda pra esse webinário e faria um pitch no final. E depois entregaria um produto ao vivo. Mas esses R$200 eu investiria em tráfego pra fazer captação de, captação de vídeos. Só que, eu investiria em, se você tivesse um, se você tem um perfil de Instagram e tudo mais, eu investiria em público de movimento pra pegar ali as maçãs ali que estão debaixo da árvore, né? Pegar logo as maçãs que estão mais próximas ali do tubo pra pegar, né? E já viraria isso. Porque a melhor forma de você começar pelo menos a estratégia webinária é você criando webinária pra audiência que já tá quente. Então, você levanta um caixa rápido. Então, com R$200 eu pegaria, investiria em tráfego e faria o meu primeiro, o meu primeiro webinário, tá? Muito bom, muito bom. Sensacional, sensacional. Breno, muito obrigado por ter vindo, finalmente conseguimos marcar aí e fazer esse podcast, mas eu achei muito massa, achei muito massa porque eu conhecia a tua história também, porque eu nunca conhecia tudo isso, não sabia tudo que tinha rolado e é sensacional. Parabéns pela história, pelos resultados e vou ficar acompanhando aí pra ver o que vai vir aí pela frente, né? Boa, Demorolhão. Obrigado. Presano, tamo junto. Valeu aí pelo tempo aí, acho que foi bacana, acho que deu pra agregar valor aí na galera. Porra, sensacional, eu anotei mesmo, pô, anotei um monte de coisa aqui, mano, anotei uma porrada de coisa aqui. Muito bom, muito bom, sensacional. Valeu, mano, tamo junto. Mes amigos, esse foi o nosso episódio da semana do podcast Segredos dos Milionários, nos vemos no próximo episódio, lhes deixe um abraço, Camigol, Camigol, Camigol. Valeu, meus amigos. Amigos.